Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, no condomínio The Colors, na Vila São Judas, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, com pintura em tom amarelo, piso laminado, papel de parede em uma das paredes, a entrada do apartamento, varanda, piso frio, a vista, apartamento no primeiro andar, com vista livre, vista para a rua lateral do condomínio. Primeiro quarto, pintura amarela, piso laminado, armários planejados, a vista, também livre, vista para a igreja São Judas, Segundo quarto, suíte, com armário planejado, portas de correr, uma das portas em espelho, cabeceira para a cama de casal, a vista é a mesma da varanda, banheiro da suíte, com piso frio, box sem vidro, chuveiro elétrico, espelho, pia com armário, revestimento nas paredes, banheiro social, piso frio, revestimento nas paredes, instalação para chuveiro elétrico, espelho, pia com armário, cozinha, com armários planejados, na cor branca, revestimento branco nas paredes, piso frio, bancada para refeições, pia em granito preto, cooktop, depurador, forno, e a área de serviço, com armário, tanque, varal retrátil, e a vista, também livre. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, no condomínio Decolors, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Obrigado. Obrigado.